Crença do Rio Grande, Crença lá Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul Por isso me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência Ao meio do Rio Grande Tem tantos mil Disposto a tudo pelo Brasil Querência amada dos parreirais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade nunca é demais Merço de flores da cunha Rede Borges de Medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu passarei muitos anos O céu azul do Rio Grande Te quero tanto Torou gaúcha Morrer por ti Me dou o luxo Querência amada Pra mim se serra Os braços que me puxam Da linda mulher gaúcha Beleza da minha terra Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Busca-me dentro de mim Sou da geração mais nova Boa e também machuado Nas minhas veias escorre O sangue herói de farraba Deus é gaúcho Despor e blanco Foi maragato Ou foi chimano Querência amada Meu céu de anil Neste Rio Grande e gigante Mas de uma estrela brilhante Na dadeira do Brasil Deus é gaúcho Despor e blanco Foi maragato Ou foi chimano Querência amada Meu céu de anil Neste Rio Grande e gigante Mas de uma estrela brilhante Na dadeira do Brasil